Olá, meus amores! Olá, meus cabelos felizes! E aí, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Comigo tudo maravilhosamente bem, graças a Deus! E aqui em Salvador fazendo aquele calor que misérico! Se tiver um barulho ao fundo é porque tem criança brincando na quadra que fica aqui próximo do prédio onde eu moro. Mas vamos para o que interessa. Se você tem dúvidas referentes aos produtinhos da Eudora, o vídeo para você tirar suas dúvidas é esse. Eu separei aqui todas as máscaras da Eudora que eu tenho e vim falar um pouquinho delas para vocês. Quando eu fui separar eu nem imaginava que tinha tantas máscaras da Eudora assim. Então, o vídeo de hoje é cronograma capilar só com máscaras da Eudora. Eu só vou abordar no vídeo as máscaras porque se eu fosse falar dos shampoos e dos condicionadores, o vídeo teria mais de duas horas. Então, cola comigo, me ajuda a fortalecer o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Deixe o seu comentário feliz e não esqueça de sentar o dedo no like. Rota a vinheta! Pois vamos lá. Separei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete máscaras da Eudora, fora que eu tinha uma que eu doei porque eu não gostei, utilizei e não gostei. A gente bem sabe que a Eudora tem inovado, lançado vários produtos. E o que é, Brisa? A Brisa está toda bagunçada, toda mais falada do que para cá. Olá, pessoal! Né, Vi? Aqui quero aparecer também com minha mãe. Né, Peita? Fica aqui quietinha. Então, a gente bem sabe que a Eudora vem se destacando no mercado pela qualidade dos produtos. Por ter um preço bacana. Eu considero um preço bem bacana, acessível. Tem uma entrega excelente, né? Aqui todas eu gosto bastante. Só tem uma que eu fiquei mais ou menos. E essa que eu doei, que é aquela da embalagem branca. Que é a Cicaterapy. Que eu comprei, né? Eu comprei a linha toda e utilizei, que é o shampoo, condicionador, a máscara e o leave. Eu comprei, não gostei, não dei uma entrega nenhuma no meu cabelo. Foi a única que eu fiquei decepcionada. Terminou que eu nem fiz o vídeo aqui no canal falando das impressões e mostrando como o meu cabelo ficou. E eu doei pra uma amiga minha que tava precisando no cabelo dela, deu super certo. Mas vamos lá. Eu separei aqui por ordem, né? Hidratação, nutrição e reconstrução. E por incrível que pareça, eu tenho um 3 de nutrição, que é uma etapa do cronograma capilar que eu não gosto muito. Mas vamos pra frente. Eu tenho essa aqui, que é a Lise Intenso, né? Que ela é uma máscara seladora. Ela é de hidratação. Para proporcionar aquele efeito liso, disciplinante ao cabelo. Eu sempre pontuo que quando são máscaras de efeito liso, o efeito liso é temporário. Ela não tem o efeito de química, de proporcionar aquele alinhamento, aquele disciplinamento que uma química promove aos nossos fios. Ela vai ter aquele efeito temporário, que na sua próxima lavagem, o efeito não vai permanecer no cabelo. Ela tem uma entrega muito boa. As máscaras da Eudora, todas tem a tecnologia 3D Afinité, que é própria da marca. E o cheiro é bem característico uma das outras. Pois é, tem um cheiro peculiar, né? Da própria marca. São bem semelhantes às fragrâncias das máscaras da Eudora. Ela é muito boa. Eu gosto. Tem uma hidratação perfeita. Uma entrega excelente no meu fio. E todo mundo que eu conheço, os grupos que eu faço parte do pessoal que já usou ela, só falou maravilhas. Essa daqui, né? É um lançamento, não tem muito tempo que foi lançada. É a Replastia, né? Que é a máscara capilar com ácido e alurônico. Ela é de hidratação também. E ela tem a proposta de corrigir as lesões do fio. Então, esse daqui já é o meu segundo pote, né? Eu comprei e assim me surpreendi. Eu já utilizei bastante e tá como se tivesse nova. Outra coisa também que é importante, né? É pontuar aqui pra vocês. Até a consistência das máscaras são bem semelhantes, né? Todas são bem semelhantes à consistência da máscara também. E algumas agora não vem mais. As embalagens são bem parecidas. E algumas vêm com, antes, vinha com um pentinho, né? Que era para você fazer o processo todo no chuveiro. E eu acho que não surtiu muito efeito, porque o pente era muito pequeno, que parou de vir. Mas todas as duas, né? Essas daqui de hidratação, eu super indico, super recomendo. Porque realmente cumpre tudo que promete. Tem uma entrega muito boa. Você vê a resposta. Essa da replastia proporciona, no meu fim, uma luminosidade muito visível, né? Ela nem tem essa proposta de proporcionar luminosidade. Mas deixa o cabelo brilhoso, luminoso, macio. E com aquele cheirinho bem característico da marca. E falando em reconstrução, eu tenho duas, né? Que a primeira foi essa aqui, que é a cauterização dos fios. Que ela tem aminoácidos e colágeno na sua composição. Deixa eu ver se essa tem um pentinho. Antes vinha esse pente, ó. Que agora não vem mais. Ela tá bem usadinha. O cheirinho. Ela tá bem usadinha. Bem usadinha mesmo. E eu gosto dessa linha, porque... Né? Ela tem a proposta, né? De fazer a cauterização. Você fazer isso no conforto da nossa casa. Da sua casa. E tem uma resposta, uma entrega excelente. Então, ela é uma máscara de cauterização imediata. E também vai ajudar a preencher e proteger o fio. E é essa que muita gente tem dúvida, né? Que quando fala regeneração pós-química. Máscara repositora. Então, quando diz pós-química, a pessoa só vai pensar que vai utilizar o quê? Fez a química, fez a lavagem, vou usar. E só vou usar daqui a três, quatro, cinco meses quando eu retocar a minha química. Não. Ela é uma máscara de reposição. Ela é uma máscara de reconstrução. Você vai incluir ela na sua etapa de reconstrução. E essa daqui, ela tem a proposta de combater e prevenir danos químicos, né? Então, para nós que fazemos química no nosso cabelo. Que utilizamos fonte de calor. Ela é uma máscara perfeita. Tem resenha da linha completinha aqui no canal. Eu já usei várias vezes. Assim, não está tão utilizada. Porque eu faço rodízio dos produtos, né? Mas é uma máscara excelente. E vamos para as de nutrição. A que eu sou apaixonada. Que eu amo. Que eu tenho assim. Faço e sempre gosto do resultado. É essa aqui. A Nutri Rosé. Pensem vocês. Que é uma máscara de nutrição perfeita. Ela tem elixir de rosas e argila vermelha. Nutrição profunda. Repara da raiz até as pontas. Porque ela tem a característica que vai tratar o fio por completo. E você não vai ter a necessidade de cortar. Mas, lembrando. Faço a ressalva. Que a gente deve cortar as pontinhas do nosso cabelo. Inclusive, eu estou até precisando. A cada três meses. A gente deve estar fazendo esse cortezinho. Porque é necessário. Ela é muito boa. Você consegue perceber. Olha o pentezinho. Você. Olha o herança de fio de cabelo. Você consegue perceber. A entrega. E ela está muito usada. Porque ela está na metade. E tem assim uma luminosidade. Olha o brilho. E tem um cheiro gostoso. Chega a dar vontade de comer. Eu vou até voltar a utilizar. Elas que estão aqui. E eu larguei de mão. E uma outra. Eu vou deixar essa daqui. Por último. E uma outra. Que eu gosto. Mas assim. Por mim. Não votaria a comprar de novo. Todas as outras. Eu votaria a comprar de novo. Mas essa não. Eu não curti muito. O efeito dela no cabelo. Ela também tem um peitinho. E ainda tem uma capinha protetora. Tanto que ela está. Como se estivesse nova. Está na validade. Que vale até 2024. Ela parece uma serinha. Né? Você tem a facilidade. Para enluvar. Que é a nutriórios poderosos. Que é uma máscara de resgate. Nutrição profunda. Para tratar cabelos rígidos. E super. Super. Elásticos. Quase que não sabe. Ela tem uma entrega boa. No meu fio. Né? Mas assim. Eu não vi grandes relevâncias. Utilizando ela. E olha que eu usei várias vezes. Mas eu gosto dela. Tem resenha dela aqui no canal também. E uma. Que muita gente fala. Que é uma máscara de nutrição perfeita. Que todo mundo que faz. Se apaixona. Que ela tem entrega boa. Não sei o que. Tererê. Que sobe. Que desce. Que o cabelo vai ficar assim. Assado. Eu inicialmente. Eu tinha comprado o olhinho dela. Que é a Nutri Diamond. E a embalagem cinza. Eu comprei o olhinho. Utilizei várias vezes. Tanto que o óleo já está terminando. Gostei muito do óleo. Aí. Ela estava de promoção. O kit. O shampoo condicionador. A máscara. E resolvi comprar. Comprei. E não gostei. Eu utilizei por três vezes. Né? Porque sempre eu vou dosando. A quantidade de máscara. Até achar a quantidade certa. Para aplicar no meu cabelo. Para não aplicar demais. E não ter aquele efeito legal. Mas eu não curti muito ela não. Ela é de nutrição profunda. E tem a proposta. De entregar 90% mais brilho. Eu não vi brilho. O meu cabelo. Não ficou macio. Ficou pesado. Não ficou com aspecto legal. Eu não curti a querida. Né? Mas como eu comprei. Vou utilizar. Não vou doar. Né? Como eu falei. Tem um cheiro bem característico da marca. Né? Tá até com a marquinha que eu da colher. Onde eu peguei. Eu vou. É. Breve, breve. Eu vou tá trazendo. Né? A resenha dela aqui. Da linha completa. Né? Aqui no canal. E vamos ver qual vai ser a entrega. Neste momento que eu vou fazer. E trago a resenha aqui pra vocês. Ela tem. Ela tem. A marca fala que ela tem diamante. E óleo de abissínia. Né? Então eu vou deixar pra detalhar quando eu trouxer a resenha. Mas essas máscaras da Eudora são excelentes. Eu gosto bastante. Amigas minhas que utilizam. Que eu indiquei. Que compraram. Que adquiriram. Gostaram também. Uma amiga minha que tá cabendo bem fininho. Né? Que ela tava precisando de algo que desse pra encorpar. Eu indiquei a replastia. Uma outra que tem luzes. Eu indiquei a replastia também. E elas adoraram. São máscaras excelentes. Excelente. Custo-benefício. Muitas vezes a gente. Né? Investe só na máscara. Depois compra o shampoo. Depois compra o condicionador. Muitas delas. E eu percebi que não tem a necessidade de você utilizar o condicionador. Né? Somente a máscara e o shampoo. Já proporciona. Já tem aquela entrega legal no cabelo. Isso tudo depende da necessidade do nosso fio. Logicamente. Né? Do que o nosso fio está necessitando. Mas assim. São máscaras perfeitas. Muita gente acha que a Eudora. Né? Não é uma marca tão confiável assim. Né? Que fica com medo de comprar e não gostar. De todas as máscaras que eu comprei. De todos os produtos da Eudora. Que eu comprei e não gostei. Foi essa que eu pontuei aqui. Que foi a da embalagem branca. Que eu já me esqueci o nome. Né? Qual foi o nome da querida? Ah! Esqueci. Já falei aqui. Mas são excelentes. Valem super a pena o custo-benefício e o investimento. Porque produtinho de cabelo é você investir. Tá? Joia! O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vamos me ajudar a fortalecer o canal. Essa baiana é só terapolitana. A fortalecer o canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Uma quarta gostosa e deliciosa para todos nós. Eu estou aqui no YouTube todo domingo e toda quarta. Trazendo de uma forma super sincera. Porque eu não gosto de mentira. E até o próximo vídeo. Tchau!